Música Enquanto um gigantesco fluxo de sul-sudaneses atravessa as fronteiras do Sudão do Sul para a Etiópia, o Acnu, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, luta para providenciar comida e medicamentos às populações. A Etiópia hoje possui mais de 160 mil refugiados do país, que passa por uma forte crise de violência desde dezembro de 2013. Música Uma vez registrados, os sul-sudaneses são enviados ao campo de refugiados Kyula, no interior da Etiópia, que está rapidamente alcançando a sua capacidade de 40 mil pessoas. Um novo campo com capacidade para mais 30 mil indivíduos está em construção. O Acnu também se apressa para transportar os novos refugiados antes da chegada da estação chuvosa, que complicará ainda mais a já deficiente situação logística do país. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.